Vitória é ter opinião, sem ser azeda igual limão. A minha vitória é doce feito uma flor, e mesmo assim forte igual um leão. Para ter vitória tem que ter amor, a fantasia da imaginação, a alegria de brincar de neném, a esperteza de desenhar um trem e viajar por aí colorindo a vida de alguém. Vitória é saber que atrás dessa máscara tem um sorriso e que no teu abraço mora um paraíso. Vitória é voar de avião sem perder a raiz. Quem tem vitória tem história com um final feliz. A espécie vai deixar-se de ahir. Legenda Adriana Zanotto